E aí galera, beleza? Eu sou o Matheus. E eu a Karina. Nós somos o casal Rock'n'Roll. E agora, nesses pouco mais de dois anos de canal, acho que a Molico nunca passou por aqui. Não, a Molico não. A Molico nunca passou por aqui. Nem pó, nem iogurte, nem leite desnatado, nem pra, sei lá, seriás que a gente plantou, coisa que a gente teve que misturar com leite, a gente não trouxe molico aqui. A Molico nunca esteve por aqui. Mas agora sim. Mas é um leite que a gente consome, mas a gente não vai, por que não trazer? Sim. Porque realmente é uma das top marcas do mercado. Se você tá prezando uma coisa um pouco mais saudável, você vai optar por leite desnatado até por causa da gordura. E aqui estamos com a opção da Molico. E lembra muito aqui, eu não sei se essa versão não é de leite fermentado, né? Não, esse aqui é iogurte. Iogurte desnatado. É um iogurte desnatado. É. Então é um iogurte desnatado com preparo, e o preparo vai depender do sabor, né? A gente tem aqui fruta sabor baunilha, e esse é moranguete. Morango. E aqui diz também, gente, que ele é recomendado pra dietas, né? Com restrições à lactose. Então, se vocês tem algum tipo de restrição, pode vir aqui na moral. E vamos, ó, naquela experimentada. Vamos. Vamos experimentar qual? De maunilha ou de moral? De maunilha primeiro. Né? Que diz pra agitar bem. O que que acontece? Como é o intuito disso aqui é consumir direto aqui na boca, mas como é um review, a gente tem que mostrar a textura, a cor, essas coisas, assim que vocês vão se ver, vocês gostam. Não tem como vocês imaginarem dentro da boca, né? A textura não tem como, né? Só que vocês tiverem uma bola de cristal que fica dentro da gente, né? Meu Deus. A bola de cristal que entra dentro da garganta, ela assim, ah, estou analisando, consigo ver dentro deles. Não tem como. Então, por isso que a gente vai trazer vocês aqui de pertinho, pra ver. Enquanto a gente estiver degustando aqui o molequinho. Molequinho. Molequinho, né? Tá bem, né? Bem íntimo, né? Bem íntimo, bem de casa. Deixa ele ficar, não. Gente... Ó, tem um negocinho difícil, hein? Ó, apanhando pra tirar um negócio aqui. Ó, muita luta na terra, hein, meu filho? Vamos tomar aqui com ele. Aqui, aqui já dá pra ver um pouco, mas vamos botar na colher só pra vocês entenderem, né? Branquinho, branquinho, sem mistério, né? Esse é de baunilha. Esse é de baunilha. Tem um cheiro de baunilha. Tem? Tem. Até que ele não é tão grossinho, é mais pro ralinho, né? Ele é mais pro ralinho. E propriedades aí da moleta, além de ser rica em cálcio, tem vitamina B1, B6, B12, né? Tá acabada, hein? Aqui, B1, B6, B2, não é B12, vitamina A, vitamina D. Aqui diz que, como vocês puderam ler pelo título, né? É triplo zero, porque além de ser um produto sem adição de açúcares, ele é zero gorduras total e também zero lactose. O mais importante, né? Pra quem aí tá com a restrição de lactose, isso aqui é uma ótima opção. Exato. E você gostar. Gostoso, hein? Gostoso, né? Gostoso. Eu também achei gostoso. E vale ressaltar pra vocês que é um produto sem adição de açúcar. Ele não é que não tenha. Gente. Um produto com baixo açúcar, né? Sim. Desnatado, né, gente? Muito saudável pra dieta. Gostoso. É enorme. Gostoso. Bem geladinho, do jeito que tá aqui. Assim, na colher, ele parece que é ralinho, mas quando põe na boca, né? Ele tem uma textura mais firme. Entrega bem a baunilhazinha, assim, no paladar, né? Eu curti. Bem saboroso. Bem saboroso mesmo. Gostei. Cada embalagem dessa, 170 gramas. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui, só pra lá. 26 calorias a cada 100 gramas. Então, como tem 170, vai ser um pouquinho mais de 26 calorias. Então, mais ou menos, quase que dobra, né? 40 e poucas calorias por cada embalagem dessa. E eu acho bom. Gente, curti. Gostoso. Bem gelado do jeito que tá. Eu gostei. Porque hoje em dia as pessoas têm um pouco desse preconceito com coisas de desnatado. Sim. Do múrte. Acham que não vai ter sabor, que vai ser muito ruim, que vai ser um negócio péssimo. Mas eu achei maravilhoso. E além de ser uma opção zero baritosa pra você que tem esse tipo de restrição, né? Então, cada vez a gente consegue ver o mercado se adaptando pra diversas restrições. Sim. E adaptando coisas que antigamente, quando a gente olhava, 5, 6 anos atrás, a gente pensava Ah, é muito ruim, é horrível. É, não consigo fazer uma dieta legal porque isso não fica legal na dieta, não tem sabor. Exato. Hoje em dia, esquece que hoje em dia tá tudo muito gostoso, tá muito avançado. E sem contar também, né, que ele é zero frutose. Então, ali também tem esse ideal. Também usa um preparado de frutas e também não tem nada de frutose. Muito bom, né? Bem gostoso. Eu achei muito gostoso de bonita. Não, não, não. Ah, pode ir. Não, não. E é bom também pra você misturar com alguma coisa. Gosta de botar o whey em cima das frutas com iogurte. É uma opção. Agora, a opção de morango. Vamos ver se isso aqui eu consigo tirar de forma normal. O morango, né, é bem interessante. O burto. O burto de morango, tudo de morango. Você gosta de morango, não? O burro de morango, o creme de morango, todo mundo de morango. Eu adoro. Tem um cheirinho de morango, sim. Traz eles aqui. Traz eles. Eles estão lá. Traz ninguém pra cá. Traz eles aqui. Vamos aqui, bonequinha. Ó, quase derrubei, gente. Meu Deus. Também é aquela textura, né? Mais bolenguinho. Mas na boca parece que ele é mais firme, né? É. Mas ele é realmente mais bonito, né? É. Esse eu achei um morango mais ralinho, né? É, aqui a galdita tava um sabor um pouco mais presente do que é o de morango. O de morango eu achei, tem gosto de morango, mas ele é um pouco mais ralo. É, é um... No digo ralo, né? Ele é um morango que não é... Suave. 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 Exatamente esse. Ah, mas eu consigo identificar que eu tô tomando um iogurte de morango? Sim, gente. De longe. Claro. De longe. Aqui é a mesma coisa, tá? É, só mudou realmente o sabor e as calorias, né? Porque aqui as calorias são 24 calorias a cada 100. Ah, muda de morango de morango? Muda. Muda de morango é 26. De morango é 24. É, é verdade. Né? É, lembrando também, gente, que tem carboidratos. É agora que eu vi aqui. É 1% de carboidrato. E aqui é o que já dá o valor final, ó. Aqui tá dizendo que é 44 calorias a embalagem toda. E esse aqui é 41 calorias. Então, tipo assim, já vai bater o martelo pra dizer pra vocês. Que é uma corrupção, assim, uma correria. Você precisa almoçar, você tá se deslocando, né? Porque também esses produtos também são pensados aí entre o deslocamento de casa-trabalho, trabalho-casa. E o mais importante também, gente, é pra quem tem restrição à lactose. Acho que quem sofre aí de restrição à lactose fica muito restrito a experimentar as coisas. Então, realmente, ver o mercado, ver as marcas se envolvendo cada vez mais itens pra esse tipo de restrição ou pra quem realmente quer produtos desnatados, baixa caloria, com uma redução baixa aí do açúcar. Eles estão trazendo cada vez mais, tipo, não aquelas coisas comuns que não tem gosto de nada, não tem sabor de nada, que não agrega nada, né? E fica aí uma dica, né, pra sua dieta. Tanto de baunilha quanto de morango, super indico. Super indico, gente. Então é isso. Hoje foi o molequim passando por aqui. Molequim. Molequim passando por aqui, se eu não me engano, 2,39. Cheio de intimidade. Se eu não me engano, 2,39 cada potinho desse aqui. Se eu não tô maluco. Mas qualquer coisa, é só você clicar aqui na descrição que tem todas as informações. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Com a Débiboduda. Isso aí, trazendo opções pra vocês aí no janeiro, mais devagar. No janeiro aí vocês já estão na dieta. Já estão na dieta. Tem vídeo aí aberto. E também focando também em vocês economizar tempo. Então talvez a gente traga comidas prontas pra economia de tempo que você quer acelerar em janeiro. Sim. Então se inscreve no canal, ative o sininho e deixe o comentário. Se eu tenho a agradecer a Deus a vocês e... Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho